Olá, meu nome é Ximena, eu sou a CEO da empresa África Brasil Fashion e eu estou aqui na TV Relacionamentos. Olá pessoal, um evento muito importante que aconteceu em São Paulo, no Memorial da América Latina, na cidade de São Paulo, no dia 13 de junho de 2024. É o Africa Friends, um evento espetacular que contou com pessoas de todas as saudades da língua praticada na África. Então, povos da África e todos ali, numa imandade, num evento grandioso. Acompanhe conosco. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL